The Westin Minster Gazette, 25 de setembro. Extra Especial. O Horror de Hampstead. Outra criança ferida. A Bela Dama. Acabamos de receber a informação de que outra criança, perdida na noite passada, só foi descoberta no final da manhã sob um arbusto de tojo no lado de Shooters Hill, em Hampstead Half, que é talvez menos frequentado que as outras partes. Ela tinha a mesma ferida pequena na garganta que foi notada em outros casos. Estava terrivelmente fraca e parecia bastante emaciada. Depois de parcialmente recuperada, também contou a história comum de ser atraída pela Bela Dama.